Oi gente, hoje eu vim dar notícia pra vocês da minha queimadinha, lembra aquela orquídea que queimou a folha? Então, como ela ficou? Eu tive que tirar as duas folhas e ela até ficou com esse pedacinho aqui, ainda que eu tô esperando ela descartar sozinha. Eu coloquei ela no carvão e na brita, ela tá aqui ó, ficou com três folhinhas e eu acho que ela tá bem, ela tá com, acho que tá com duas flores, as outras já caíram, mas eu acho que é porque já tava no tempo mesmo de cair, já tem bastante tempo, tem essa daqui ó, é essa que nasceu, tem uma outra pequenininha aqui ó, tá vendo a que tá querendo sair. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma outra pequenininha aqui ó, tá vendo? Aqui ó, é, então é isso ó, duas florzinhas, só duas florzinhas, as outras caíram, essas hastes, será que vai sair o botãozinho aqui nessas hastes? Tô torcendo. É isso pessoal, hoje eu queria mostrar pra vocês, da notícia dela, da queimadinha pra vocês, tá? Um beijinho todo e fique com Deus, tchau, tchau. Gente, eu resolvi voltar aqui nesse vídeo, porque eu observei, depois que eu gravei esse vídeo aí, é que as folhas delas, dessa daqui, da queimadinha, começou a murchar. Olha, ela tá bem molenga, não sei porquê, não sei se é o substrato que tá secando muito rápido, e eu não tô molhando o suficiente, olha, tá vendo? Tô achando que ela tá meia murchinha, essa daqui até fez esse formato aqui ó, ela não tinha esse formato aqui. Então, o que que eu fiz? Eu prendi até ela aqui com esse palitinho, ela tá bem firme, ela tá bem firme, bem firmezinha. Aí eu vou colocar um pouquinho de esfagno, eu molhei bastante, e vou colocar um pouquinho de esfagno, porque tá esquentando muito aqui no rio, e eu tô achando que ela tá sentindo. Então, ó, coloquei um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Molhei, vou botar um pouquinho do outro lado também. Botei um pouquinho aqui também, ó, é, tira do esfagno, bota no esfagno. É que eu tô observando, né, aqui a temperatura aqui no rio, semana passada tava bem fresquinha, até choveu bastante. Agora, ontem já começou a esquentar. Tá? Apesar de ter chovido, já começou a esquentar. Aí, quer dizer, eu vou botar pra ver se ela mantém mais um pouco, segura mais um pouco a umidade. Pronto, só por cima mesmo do carvão, porque essa raiz aqui, ó, ela tá até sequinha, secou na ponta, olha isso aqui, ó, e tem uma, teve um outro pedacinho ali que quebrou. A raiz tava verdinha, mas ela quebrou na ponta. Então, aí eu resolvi. Coloquei um pouquinho, ó, pra dar uma hidratada básica. Vamos ver se ela vai reagir melhor agora. Mas será que a folha vai voltar, gente? Olha, ela chegou a encolher. Ela encolheu e ficou molinha e encolheu. Uma Madonna, né? Caramba. Não é isso? Vamos ver, ó, como é que ela vai ficar. É isso, gente. Eu vou dando notícia, tá? Beijinho pra todos aí. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.